Fala galera, agora eu vou mostrar como baixar e instalar o Kodoo. Se você está tendo dificuldade, preste bem atenção no vídeo, você vai ver que é bem fácil. Bom, primeiro eu vou abrir o Google, seja no Firefox, no Chrome, qualquer navegador que você tenha. Eu posso pesquisar pela essa barra do meio do Google ou pela barrinha de cima. Eu vou fazer isso pela barrinha de cima que eu acho mais prático. Vou digitar Kodoo Game Lab. Então vai aparecer vários links para você baixar. Eu indico esses dois primeiros aqui, pois eles são os sites oficiais da Microsoft e o do próprio jogo. Então se a gente baixar um pouco, vai ver esse botão aqui vermelho com o nome Download, ou seja, baixar. Aí tem duas opções que você pode marcar aqui. Qualquer uma das duas vai baixar. Eu vou escolher essa segunda aqui que é um pouco menor o arquivo. Aqui embaixo tem um botão azul escrito Next, ou seja, próximo. Eu vou clicar nele. Ele já deve começar a baixar. Pronto, está vendo aqui embaixo? Já está baixando. Caso aconteça de ele não baixar automaticamente, você vai procurar esse botãozinho aqui, esse link azul, e você vai clicar nele e ele vai começar a baixar. Ele já baixou, está aqui no cantinho. Está vendo aqui embaixo? Eu posso clicar nele e instalar direto. Ou eu posso procurar também onde que está o arquivo. Por exemplo, em Downloads. Está aqui em cima, está vendo? Codu, Setup. Pronto, clicando nele vai aparecer a opção para você aceitar os termos e instalar. Deixe esses dois marcados, em Próximo. Aqui você pode escolher a língua. Eu vou botar Português, mas quem quiser treinar o inglês, aprender um pouco, pode deixar em inglês também que vai ser bom. Só esperar a instalar. Pronto, terminou. Clico em Finish. E ele deve ter instalado e funcionando normal. Ali vai estar o ícone que eu posso abrir ele direto. Está aí funcionando. E pronto para usar. Caso não funcione, não abra, dê algum erro, é provável que seja por falta de dois programinhas. Um deles é esse que está escrito aí, olha. .NET Framework. Ele é um programa que é necessário para poder rodar alguns jogos e alguns programas. Você pode pesquisar ele no Google, como eu estou fazendo aí, e clicando no primeiro link ou no segundo. .NET Framework. Esses números, 4.6, 4.7, é a versão. Tente baixar a versão sempre a mais nova que tiver. Bom, também é fácil, você vem no botão vermelho, baixar, ou download, e ele já vai começar a baixar automaticamente. . . . . Pronto, ele já baixou, e agora eu vou clicar para instalar. Não tem mistério, ele vai instalar bem rapidinho. . . . Essa mensagem que está aparecendo é que ele está dizendo que a versão que eu estou tentando instalar é mais antiga do que a que já tem no computador. Mas caso você não tenha nenhuma versão instalada no computador, essa mensagem não vai aparecer. E se você tiver uma que seja equivalente, nem vai precisar instalar ela, já vai abrir o Codu direto. Caso não funcione ainda, é provável que seja pela falta desse outro programinha, XNA Framework. Ele também é da Microsoft e a gente pode baixar do mesmo jeito. Vou pesquisar aqui XNA Framework, do jeito que está escrito aí. E no primeiro ou segundo link, eu vou baixar ele, clicando no botão vermelho. Então eu vou clicar em instalar, marcar que aceita o termo e ele vai instalar bem rápido. Pronto. Depois disso o Codu deve funcionar perfeitamente. Caso não aconteça isso, então deve ser alguma outra coisa que está faltando no computador. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho